Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal do Might. Estou trazendo para vocês hoje aqui, Daymare 1994 Sandcastle. É a demo do jogo que vai ser lançado dia 30 de setembro, tá? Essa demo aqui vai estar disponível para todo mundo também nos consoles e na Steam a partir do dia 11, agora de maio. Então você também vai poder jogar. Eu não conhecia essa franquia, parece que já teve um jogo anterior desse que chamava Daymare 1998, mas passou desapercebido. Inclusive eu vou correr até atrás desse jogo para conhecer, porque dizem que é bom, mas eu realmente não conhecia. Eu abri o jogo aqui só para ver se estava rodando certinho e tal e me surpreendi com a qualidade gráfica. E claramente vocês vão perceber semelhanças gigantes com os remakes do Resident Evil. Não tem como falar que não é parecido, né? A história é basicamente sempre aquela coisa meio de um agente especial que precisa entrar num lugar para resolver um problema. Então lembra muito isso, mas tem mecânicas próprias e tal, né? A gente vai conhecer um pouco disso. Pelo menos no material que eu recebi da publicadora do jogo, estava falando que a gente vai poder testar quase todas as armas do jogo, as mecânicas e tal. E vai conhecer um pouquinho do começo do jogo, né? Então bora lá. O jogo está legendado em português, né? Eu vou colocar um novo jogo aqui e vamos no normal. Deixa tudo do jeito que está, recarregamento automático. Não, vou colocar... Não, vou deixar assim. E bora lá. E o mais impressionante que eu estou percebendo é que as cutscenes estão rodando. Ué, está em inglês. Eu preciso de alguns minutos. Estamos fora do tempo. Está rodando em game. Na engine, né? Eu vou encontrar um jeito. Ok. Vamos continuar em contato de radio. E eu vou falar que está bonito, viu? Espera aí, galera. Deixa eu começar aí que eu vou mudar aqui. Eu já tinha... Esse jogo... Aí, ó. Sei lá. Eu tinha deixado em português, mas o comecinho ali ficou em inglês, né? Entendeu? Mas é uma demo, né? Então a gente tem que relevar aí. Mas, cara... Está muito impressionante a qualidade gráfica, cara. Eu não cheguei a jogar. Só abri essa partezinha, andei nessa sala aqui. Dei uns tiros. Sempre lugares escuros, né? Para dar aquele sustão na gente. Para trocar de arma, como que eu faço? Inventário não tem nada. Aqui acende a lanterna. Ah, aqui, ó. Aqui é uma 12. E tem um Paranauê aqui. Muito bem. Eu só tenho 30 tiros, cara. Está bem rápida aqui a movimentação. Vou ver aqui nessa outra porta. Provavelmente não vou conseguir abrir porque eu não tenho cadeado. Deixa eu diminuir um pouquinho a sensibilidade aqui. Câmera. Vamos diminuir porque está... Aí, fica um pouquinho melhor assim. Aqui não tem nada. Já pensei que a maquininha é para salvar o jogo ali. Diga aí, se não lembra muito Resident Evil, né? Não desmerecendo o jogo, tá? Só estou dizendo que é parecido, mas não que isso seja um problema. Inclusive, graficamente, até chego a dizer que está um pouquinho melhor do que... Paranauês. Aqui não dá para... Opa, vou mexer. Aqui não dá, aqui não dá. Aqui deu. E aqui não. Abandonar? Como assim? Ué. Não entendi. Será que eu tenho que escolher uma sequência correta aqui? Ah. É, tem uma... Aparentemente tem uma sequência que você tem que fazer aqui. Eu acertei aqui simplesmente na cagada, né? Aí, abriu as puertas. Abriu as puertas. La cerradura de la puerta está fechada. Eu não sei exatamente se vão ser zumbis que vão ter no jogo, ou alguma coisa parecida com isso. É... Eu tentei não ver nada para... Para... Caraca, velho! O sistema eletrônico está completamente fechado. Ah, meu Deus. Aí vocês perceberam que eu não vi nada mesmo. Caraca, velho! É para matar o velho mesmo. Deixa eu ver que não pega nada, não. Caraca, velho. Eu vou morrer... Ah, eu vou morrer jogando, cara. Não é possível. Jogando esse tipo de jogo. Aqui abriu... Aqui abriu... Tinha uma outra porta? Não, né? Acho que era só aqui. Opa, abriu aqui o negócio. Também ligou? Não. Então, vamos lá. Ok. Examinar. Tipo de canivete. Tem um Paranauê ali. Ah, ali. Confirmar a chave dos Paranauas. Opa. Deixa eu ver se dá para usar isso aqui. Eu acho que não. É, dá, dá. Caraca, velho. Lanterna já está ligada faz tempo, velho. E aqui quem tem medo de lobo mau... É, mas quando o negócio é secreto, normalmente ele não está nos mapas, né? Está bem responsivo o jogo. Ah, meu Deus. Não dá para ligar. Espera aí. Isso aqui é um plástico? É, acho que é um plástico porque eu estou vendo através dele. Não dá para fazer nada. Cara, eu estou com 30 balas aqui. Vamos, vai prestar isso. Olha o barulho. Ih, já não dá para voltar mais. Os loads estão meio demoradinhos para os padrões atuais, né? Tudo bem que eu não estou jogando no SSD esse jogo. Ele está no meu HD principal para jogos, né? Eu só deixo no SSD os jogos que eu mais utilizo. Battlefield, COD. Jogo que eu jogo com frequência. Reis, onde você está? Boa pergunta. Escute, nós estávamos atingidos por algo. Nós não estamos preparados para isso. Proceda com a extrema cautela. O que você está falando? A secção 8? Não, ainda não há traseira. Nós não sabemos o que é. Vamos, 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 ir para o Anderson e sair daqui como possível. Ok. Uma escada para subir. Não há signo de vida. Oh, filha, mas não dá para subir mais rápido, não? Caraca, será que essas caixas quebram? Será que tem faquinha? Eu, amigo, só... Esse coisa está me deixando meio... Meio... Meio problema. Caramba, as caixinhas... Até as caixinhas parece que é do... Do coisa. Ah, aqui é onde salva o jogo. É. Inevitável dizer que realmente é... Muito inspirado em Resident Evil, né? Mas, assim, se tiver uma história boa e o jogo for legal, cara... Qual o problema? Eita... Parece que a coisa não está bem para o teu lado aí, né, fi? Aí, aí. Muita gente morta aqui... Isso não é um bom sinal. O que é? Reis, tudo bem? Eu estou bem, mas algo não está certo aqui. Eu encontrei algumas escas de 8. Um parque de morto foi morto. Oh, Deus. Aqueles assustos estão escutados muito bem. São signos de uma luta. Eu me pergunto o que eles estavam tentando escapar de mim. Escute, estamos perto daquele brilhante, eu não me pergunto o que eles mataram, eu pergunto o que eles mataram aqui, ok? Entendido. Estou no caminho. Cuidado. Cuidado. Não, desce não, desce não. Alasque. Caramba, nada funcionou nesse lugar. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Eu espero que eles me mandem depois também a cópia do jogo, né? Finalizado, quando eu lançar. Não sei se eu vou estar trabalhando até lá, né? É, o jogo já está ensinando a mirar. Ah, meu Deus do céu. Tem um Paranauê ali no meio do Paranauê. Não estou gostando dessa música que está fazendo furumfo. Olha o cara aqui. O que é isso aqui? Ah, ele está escaneando os Paranauê Paranauzísticos. Como é que é esse scanner? É esse que fica no cotovelo, cara? Ah, não, não é o cotovelo, não. Munição de Magnum. Magnum, não, da 12. Opa, apareceu aqui uma... Uma senha que eu não sei qual que é. Deve estar em algum lugar aqui. Ah, deve estar no computador. Quer ver? Opa, o porta-bluio fechou. É toque? É agora que está toque? Toque abalti? Olha lá, o Paranauê brilhando ali atrás. Meu Deus do céu. Brilhou uma luz ali atrás que eu vi. Deus é back. Esses caras vão levantar, mano. Não é possível. Ai, ai, ai. Dá para ver o Paranauê? Não tem um número aí, não? Você abre a porta ali, o Paranauê ali? Vamos dar uma corridinha aqui. Olha, o sinal ali. Fez um sinalzinho. Está desconected. Estou fazendo um barulho aqui, cara. Alert. Ai, ai, ai. Opa! Será que essas portas abrem? Aparentemente não. O negócio está fazendo piriri-piriri, mas eu não estou entendendo qual que é o Paranauê aqui. O radiozinho. Cara, a ambientação está bem legal. Sons. Sim, está bem imersivo. A primeira abertura de porta ali do negócio já quase me matou do coração. Esses jumpscare que são... É fogo, cara. Ai, eu não estou gostando nada desse barulho. Ih... É o bicho elétrico. Eita, mas cara. Parece um zumbi lá do... Do COD? Do... Do zombies? Eita, que eu sou a Beck. Ai, como é que... Ai, a mira... Ele desvia. Ele desvia. Ele desvia. Põe a doze, põe a doze, põe a doze. Põe a doze, pelo amor de Deus. Ah, não. Meu Deus do céu. O que está acontecendo? Ele tirou a arma da mão. Eu não entendi nada. Cara, a mira está... Eu preciso... Pera aí, galera. A mira está... Está muito sensível. Meu Deus do céu. Já entendi. Já entendi. Meu Deus do céu, cara. Que loucura. O jogo aqui é para... Não é para cardíaco, não. Ai, meu Deus. Que barulhice. De onde está vindo isso? Eu não sei. Eu acho que já deu para ver aí bem a demo. Essa aqui foi a demo. Ah, o que você acha que aquele cruzeback não vai levantar, cara? Você acha que aquele cruzeback ali não vai levantar? Aqui não entra. Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Ele está maluco? O que é isso? Mano do céu. O bicho vai pular nas minhas costas. Eu tenho que estar preparado para isso. Tem um laser aqui. Se eu passar aqui, vai fazer um ziriguidum, ziriguidum. Mas acho que vai ter que fazer isso. Ai, 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 ai. Não funciona. Estou fechado aqui. Pelo menos o bicho ficou para trás. Eu acho. Agora, eu não sei se dá para quebrar essas caixas de madeira igual no... No coisa... Deixa eu usar aqui um tirinho só para ver. É, aparentemente não. Para onde que eu tenho que ir? Eu passei por alguma porta e nem vi? Caraca, velho. Está aqui, ó. Mas estranho, né? Essas caixas de madeira... É, pelo menos até agora eu não tenho faquinha. Pode ser que eu tenha que conseguir uma faca para quebrar as caixas igual no Resident Evil, né? Esse jogo aqui, ele está... Ele foi feito na Real Engine. Engine. Ó, está vendo? Tem caixa aqui também, ó. Aqui corre, aqui não faz nada, aqui não faz nada, aqui mira. Aqui não faz nada. Eu não sei. O que é esse lugar? O que é esse lugar? Eu vou salvar de novo. Vai que... Eu não sei de quanto tempo é essa demo, né? É, eu fiz o caminho... Ah, aqui. Abri um caminho diferente aqui, cara. Tava bom, agora ficou ótimo, né? Ah, mano, não. O cara acabou... Que mitralhadora que atira... Atira... Atira de... Meu Deus! Põe a banha, põe a doze. Põe a doze, põe a doze. Eu não estou conseguindo a mira. A mira fica sambando, cara. Que loucura. Nossa, cara. Eu vou ter que ver isso aí, porque... Fica... Meu amigo, eu não tenho nenhum Paranauê ali para tomar. Ah, deixa eu ver se naquele documento tem algum código, né? As páginas aqui... Papapá... Centro de Paranauê... Bitbitifane... É, nenhum código. Caraca, velho. Ele só me dá munição, me deu... Agora um Paranauê para me curar aí. Houve um bicho ali, ou foi? O que foi? Deu uma pequena travadinha. Nossa, essa submetralhadora dela aqui é... Parece arma de prego? Roddick, você está me recebendo? Roddick! Ah, porra! Não vai... O DID de Roddick está ativo, mas ele não parece estar movendo. Eu espero... Não. Eu não quero pensar nisso. Vamos ver... Fez uns barulhos de cápsula ali de... Tem alguém mexendo. Aí, finalmente. Mad Skits. Ótimo. Very well. Ela guardou a arma por quê? Fica com a arma na mão, filha. Você está maluca? Mano. Tentando gastar tiro. É. É, eles estão vindo pela eletricidade aí, né? Caraca, velho. Abriu a porta. Aqui só tem uma luz ali. Nossa, meu amigo. Um navio. Dentro da área 51. É, tem um navio, né? É aquele nome de chip mesmo, né? Roddick. Você está me recebendo? Por favor, responde. Eu tenho localizado a área de morta. Roddick. Você está me recebendo? Eu acho que eles não estão te recebendo não, viu, filha? Não sei se... Não sei por quê. Mas eu tenho essa sensação. Meu inglês está muito bem, muito bom. Aí. Olha para onde. Ih, vai ter que entrar dentro do navio ali. Onde está cheio dos bichos. Meu amigo, Charlie Bronson. Calvei a bagaça. Ok. Para de fazer barulho. Por favor. Andando. Meu Deus do céu. Vocês vão ver o Anderson morrendo do coração. Ai, meu Deus do céu. Por que que eu arranjo essas coisas para fazer? Era melhor ter ido ver o filme do Pelé. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mulher corajosa. Eu tenho que admitir. Tem um cara ali, ó. É como é difícil de mim. Ai, agora ele cai. Miserável. É só para me... Matar do coração mesmo. Caraca, velho. Tá me lembrando se o... O Resident Evil 6... É o 6... Não, é o 7, né? Que é o da... O da família maluca lá. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus. A coisa tá very... Very feia aqui, filha. Eu queria que tivesse very nice, mas não tá, não. Cadê aqui? Imagina. Alô? Tem alguém aí? Alô? Caraca, velho. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Eu perdi o fio. Eu perdi o fio da meada aqui. Vou ter que sair. Peraí, deixa eu desligar o Paranauê. Caraca, velho. E aí? Pra onde que eu vou? Ali tá fechado. Ali foi de onde eu vim. Bem, deixa eu ver se tem um caminho lá e eu deixei passar. Aqui. Meu Deus do céu. É cada lugar mais... Um lugar mais escuro que o outro. Eu já sou cego. Meu Deus do céu. Agora essa... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Sempre aquele agradecimento aí pra galera. Ué? Não é? Eu caminando por aqui? Ó, tem um negócio aqui. Hum, 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 hum. Tem uma escadinha ali. Ó, o jogo manda por uns caminhos que não sai em lugar nenhum, mano. Aqui também... Ali, ó, tem um... Ó, tem colecionado. Ó, ó. Cara, até eles copiaram do Resident Evil, ó. Os... Os Paranauê aqui. Deixa eu ver com o mouse aqui. É. Caraca, velho. O pior é que eu não sei pra onde eu tenho que ir. Porque aqui também não dá pra passar. Ah, tem aqui um lugar diferente. Ah, tudo bem. É um lugar diferente, mas também não tem... Saída. É que eu já não sei nem da onde eu vim, mas... Da onde que eu vim? Caraca, velho. Eu tô perdidão aqui. Tem mapa? Não tem mapa, né? Não, não tem mapa. Vamos ver se dá pra subir em algum lugar. Não dá. Não dá. Mano, tinha uma escada aqui. Eu achei que não dava pra passar ali, que tava fechado. Caraca, pra subir tá fechado, né? Mas... Essa Unreal Engine é muito da hora, né, caramba? Sei lá. Eu acho que o pessoal do Battlefield devia desistir daquela... Frostbite lá, porque... E fazer um negócio... Pegar uma engine decente aí, que... Possibilite os jogos saírem mais otimizados, sei lá. Eu... Não entendo nada de... É que é caro, né? Os caras tem que pagar a maior grana pra... Pra Epic, né? Pra usar. Porque até onde eu sei, é assim. Se você é um desenvolvedor... Até o seu primeiro milhão, você não paga nada pra Epic pra usar Unreal. Depois do seu um milhão aí que você fizer, aí você começa a pagar. Então tem esse... Esse trade-off aí, né? Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, não. Aí todos... Agora o bicho é vermelho. É vermelho. Meu Deus! Eu não posso pegar eles todos. Eu tenho que mover! Então, mover, 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 mover. Move! Move! Meu Deus! O bicho tá ali querendo me pegar. Ok. Ok. Tato! Ela parece o personagem sabe do que? Assassin's Creed... É... Não... O Origins... O que veio depois. Que é na Grécia e tal. A Cassandra... Acho que é Cassandra o nome da personagem. Muito parecida! Cara de bater, aê. O jogo está dando já um monte de vida. Não dá para subir ali. Ou dá para ir para lá mesmo? Nossa, o controle está vibrando aqui, que é uma maravilha. Eles vão voar. Esses ruídos de novo, eu não posso ouvir eles mais. É como eles desapareceram. Roddick, o local está perto. Ele deve estar aqui em algum lugar. Espera aí, era o outro botão. Não dá para subir ali. Isso não é como eu era para subir. Nós tínhamos um negócio. Você garantiu uma extracção limpa. E agora você está me assustando? Você me assustou? Você me assustou? Eu sou uma extracção limpa, senhoras e senhores. Eu sou o menos de suas preocupações aqui. Eu sou um negócio. Eu sou um negócio. Eu sou um negócio. Eu sou um negócio. Você pode ser um negócio. O que aconteceu com você? Segura as técnicas de resuscitação para esses dois caras bonitos lá embaixo. Não seja um diabo. O que aconteceu? Onde está o Foster? Ele está procurando um amigo velho. O que? Nós descobrimos o contato com a Seção 8 que chegou lá antes de nós. Eles tentaram negociar, eles não queriam nenhum problema. Mas você está em急o, certo? Não eu esta vez. Foi o comandante. Ele não estava com medo de falar pequeno. É, as expressões faciais estão deixando um pouco a desejar. Ele cortou o contato? Sim. Me levou por surpresa. Onde está o contato? Ele levou. Nós matamos dois deles, mas... Esse cara... O que me levou, até o Foster não conseguiu atingir. Eu não sei o que aconteceu com ele. Quem você está falando? Ele estava na Seção 8. O Foster chamou-o Gora? Ele estava dando ordens como ele estava direto dos filmes, mas... Ele não estava ficando. Ele e o Foster parecem se conhecermos. Ele estava ficando com os outros. Talvez por isso... Houve uma movimentação dos olhos. Ele estava ficando mal. Ele estava ficando mal. Calma-se. Você não pode dizer isso. Você tem que esperar aqui. Nós temos o cartão de cartão. Nós vamos sair daqui daqui. Se nós encontrarmos o Foster antes de Gora... O que é que seja, é um problema. O Foster fala sobre isso... Como se é o Holy Grail. Jesus Cristo! Roddick! Você não viu o que está lá? Sim, eu tenho. Eu não posso explicar isso. Eles parecem ser animados por algum tipo de anomalia eletromagnética. Você está jogando cientistas com esses monstros? Eu encontrei um laboratório. Eles estavam pesquisando algum tipo de metal. Deve ter algo a ver com tudo isso. Escute. O Foster sabe muito mais do que ele está deixando. Mas você deve ficar fora disso. Você não está preparado para isso. Você tem que sair daqui daqui agora. O que? Não, cara. Não, cara. Volve lá. Você tem que esperar para o Foster e eu arrumar tudo. Nós não precisamos aqui. Você está brincando? Você não pode se mover. Olha você. Você não percebeu. Você não percebeu? Oats não é suficiente. Você vai ficar frio quando você despeis da porta. Eles romperam meu radio. Se despeis, não serão capazes de comunicar. Exatamente. Eu preciso ficar aqui. Eu vou encontrar o Foster. Absolutamente não. Você é sério? Eu... Eu te dando um ordem, Reis. Escute. Você acha que eu estou medo de qualquer coisa? Esse lugar? Ou um pedaço? Marcial? Você disse assim mesmo. Tudo que eu tenho que voltar para você é um apartamento vazio. Eu não posso perder você também. Reis... Sai daqui! Eu vou te dar um pedaço. 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 Agora, o senhor está conseguindo me encontrar em uma maia. Eu vou te dar um pedaço. Captura facial... Deu para ver aqui. Foi feito na mão mesmo. Não teve. Na verdade não teve captura. Caraca, velho. Nossa, o controle tá vibrando aqui. Vocês devem até ouvir um barulho aí. Isso, me dê munição. Please. Please. Munição de 12. Eu tô com a 12 carregada? Tô. Vou deixar a 12 pra se aparecer um bicho mais... Eita, meu controle vai sair voando aqui. 7 graus na escala Richter, né? A vibração do negócio aqui. Ó, tem um bicho... O negócio vai acender. O que será que se acende? Deixa eu ver. Cara, a jogabilidade no controle... Eu tô ainda achando um pouco complicada também. Não sei, a mira não tá legal. Preciso talvez dar uma refinada. Hades. Pega a maleta do cara aí, esse negócio aí deve ser bom. Tem luzinha? Tem LED, cara? Você é uma coisa nova de um bicho. Um bicho desculpado, traíso. Você ganhou o que você merece. Você realmente pensou que você conseguiu? Ah, essa acho que eu vou poder usar a arma de nitrogênio que é mencionada no documento que eu recebi do jogo. E agora você está perdido por sempre. Mas não você. Você ainda não perdido. Mas ainda esperamos para você, garota. E a operação ainda está em problemas. Quem diabos é você? Gorath? Você não acha que esse weapon vai fazer alguma diferença? Isso não salvou ele, e isso não vai salvar você também. Se você quer dizer para você, você só tem que escolher o outro lado lado. Come on e face me, you bastard! Follow your orders. Shut up! Isso não importa. Vamos ver como isso funciona. Eu espero que essa coisa funciona. Deixa eu ver, como é que eu faço para colocar isso daí? LT para mirar. IRB. Ah, tá. Tá. Eu tenho que puxar a mira e apertar o IRB. Ok, ok, ok. Acho que aí eu vou conseguir apagar o fogo aqui, ó. É, esse negócio é de nitrogênio, né? Cara, a história é interessantinha. É bem padrãozão, né? Não tem muita novidade em termos do... Do Paranauê. Apertou o chute. Acho que é para essa arma aqui que eu estou usando. Mas deixa eu ver lá do outro lado se tem alguma coisa. A movimentação está estranha, cara. Não está fluida que nem no Resident Evil, sabe? Até para mirar, porque eu só jogo no controle esse tipo de jogo. Mas aqui, ó. Não sei se vocês percebem quando eu movo para um lado e para o outro. Quer ver, ó. É um negócio meio duro, assim. Eu não sei explicar. Enfim. É isso aí. Ah. Amunition. 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 Qual que é a munição do que isso aqui? De 12. Mas o jogo não me chamou interesse para jogar, cara. Eu quero jogar. Está certo que eu provavelmente vou... Não vou chegar ao final do jogo, porque... Os jumpscare que esteve aí quase me matou do coração. Imagina o jogo final. Toda vez que vocês ouvem esse barulho grave aqui, o controle vibra, meu amigo. Como se não tivesse amanhã. Cadê a lanterna? Pelo amor de Deus. Deixa essa lanterna ligada. Quer me matar do coração? É uma mecânica legal, isso. Aqui já ferrou, porque eu acho que só vai ficar... Espera aí. Ah, tá. Eu só dou um totózinho. Aí quando eu dou um totózinho, vai. Legal, legal. Mecânicas diferentes, ou coisas diferentes. Curtindo, estou curtindo. Ah, olha, para encher o tanque do Paranauê. Cartucho. Deixa eu aproveitar aqui e dar uma... Aí abre... Ah, tem tempo. Eu queria recarregar o Paranauê. Gastei quase tudo. É uma... Assim, a demo está até bem comprida, né? Ó, podia me pegar essa arma aí, ó. Ah, mano. Eu fico com a raiva quando você acha a arma no jogo e não pode pegar. Melhor que essa atiradora de prego aqui. Eu não gostei dessa arminha, não. O som dela parece que está atirando prego mesmo. Sei lá, eu nunca ouvi uma MP5 atirando de... De verdade. Vamos ver o que mais eu posso fazer com essa coisa. Use o Frost Grip quando estiver perto do inimigo e congelado para estilhaçá-lo. Não vou fazendo nada. A finalização. Eita. Acho que eu só tenho que tomar cuidado aqui. Eita, esse aqui tem a... É, quebra esse primeiro por quê? Legal as mecânicas. Olha, que não tinha finalizado o bicho ainda. E esse cara aqui? Me dá arma aí, mano. Eu estou congelando também. Deixa eu ver do outro lado ali. Ainda bem que eu já destruí aqui os caretas. Vamos ver se tem alguma coisa para cá. Tem ali, ó. Munição. Essa viradinha para o lado que mata, cara. Quando está andando, ó. Aqui, ó. Está vendo? É muito estranho. Não estou lembrado de fazer isso no Resident Evil. Posso estar falando merda? Posso. A movimentação é mais... Mais fluida. Assim, lateralmente. Está dando para jogar de boa. Mas eu não... Eu senti dificuldade ali na mira. Não sei se tem que ativar algum auxílio à mira. Alguma coisa. Não sei. Não sei. Não sei se tem que ativar. Meu amigo Charlie Brown. Pega aí. Pega aí o Paraná. Pega aí. Pega aí. Também para ouvir enquanto anda, né? Todo mundo morrendo É ótimo que tem entrada o jogo tá dando bastante punição Aeródromo Eu não posso ir mais longe até eu alinhar as plataformas Perfeito, nada funciona nesse maldito Espero que tenha outro panel de controle lá embaixo, eu tenho que acertar Cadê a entrada do Paranauê Vou ver se tem alguma coisa pra pegar por aqui Tem uma entrada ali lateral E tem uma porta aqui, que tá cheia de sangue O que é um mau sinal É um mau sinal A porta fechou nas minhas costas Fechou A outra coisa que também Por exemplo no Resident Evil Quando você vai correndo contra uma porta A porta, ele dá aquele encontrão na porta e abre Aqui ele não tá fazendo isso Ai, tem mais um Jingle Bell aqui Gostei Isso aí ficou até mais legal que o do Resident Evil Só faz o barulho lá do destruíno Gostei da musiquinha do UFO Será que vai ter alienígena então no jogo? Provavelmente, né? Um monte de fotos no desenho do avião O jogo tá dando bastante Paranauê de vida Ó, tá vendo? Ele faz dar umas viradas, cara Assim que... Cabo da anulação Aí Deixa eu ver lá do outro lado Não tem mais nada Olha, eu apertei pra ligar o... Não tem mais nada Um abração muito... Muito estranho, cara Eu vim por aqui? Não lembro Não, não, não vim não Ele fica dando umas corridas laterais Sei lá Meu Deus do céu É me matar do coração É me matar do coração Olha ali o bicho Hum... Hum... Ok Destruir os orbs elétricos Pisando em cima dos difuntos Tá vendo? Quando eu puxo... É muito... Os caras precisam dar uma refinada nos controles Precisa dar uma bela refinada, cara Ó, um F117, cara Aviãozão Stealth Stealth Tá fazendo biriri biriri O que que é biriri biriri? Não sei Eu acho que é essas caixas Mas eu não consigo quebrar essas caixas, então... Será que é ali? É isso aqui que tá fazendo barulho? O que que tá fazendo barulho aqui, cara? Agora é uma coisa que eu não entendi Acho que... Ó lá, ó Não sei Não sei Ok Ok Upgrade Mais alcance Mais poder de congelamento Mais capacidade Mais velocidade Mais velocidade Tá Hum... Eu vou aumentar... O poder, né? Entendi Entendi Mas era legal se desse para melhorar as outras armas também, né? Não sei se vai ter um... Mas é só subir aqui pra isso? Ah, não Mas tá... Assim, cara, o cenário tá muito bem feito Tem uma coisinha ou outra pra fazer aqui no jogo, sim Uma melhorias Mas... Ai, tem uns... Onde que eu controlo isso aqui? Aqui Eu só tenho que tentar entender o que tem que fazer Eu tenho que colocar os rainha ali, um em cima e outro embaixo, deve ser isso É... É isso mesmo É... Caraca, velho Hum... É que ele não vira Peraí, eu tenho que levar esse... Esse aqui pra cá É... Daí... Quase. Espera aí. Ah, demorou um pouquinho, mas deu certo. Não. Ah, eu... Nossa, eu tenho que acertar conforme os paranoiazinhos ali, ó. Aí é fogo, hein. Agora ficou mais fácil. Ok. Uhum. Agora tem que voltar. Podia só dar pra dar um pulo aqui, né? Ah, tem alguma coisa escondida aqui. Algum segredo que eu ainda não peguei. Amanha com... Deixa eu tentar usar esse negócio de novo. Ah, tá fechando. Acho que é ali embaixo. Espera aí, eu vou testar ali embaixo. Ó, marcou. Marcou alguma coisa. Ah, é aqui, ó. Nota do desenvolvedor. O que que é? Acesso ao disco rígido do laptop, processo de discografia, baixar dados. Ok. Bem, pelo menos agora eu já entendi como é que funciona o negócio do radarzinho aqui. Acho que eu passei por outros lugares, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Por attendee. Meu Deus do céu. Carregar. Do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus. da vida aí é que no Zelda é o B que você ativa os paranauê aqui né e aqui é voltar o caraca velho e não é para lá mesmo para lá para lá eu tô tom que eu já não sei nem para que lado que eu tô aqui é obrigado pela munição aí fica que negócio é ela precisando mesmo o meu Deus e desculpa o grito aí eu vou e agora a finaliza finaliza isso recarrega o paranauê tem outro ali meu Deus lá 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 Silvio Santos vai vai que dá um paranauê no chão e aí vai quebra 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 isso o negócio é tenses my friend tenegueses e trances e ainda ainda não tô contente com a mira cara e esse jogo tá uma mistura de do Calixto protocol e Resident Evil basicamente é isso é isso aí tem um do Resident Evil que que tem uma bocona assim também não 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 ai meu Deus ai agora como que eu vou fazer com um monte desses daqui e acabou o tiro o cara é muito ruim isso aqui e é muito ruim mirar e aí eu vou morrer eu vou morrer eu vou morrer meu Deus a doze punha doze punha doze eu não sei que foi a doze peraí toma vida como que é botão como que é botão peraí não dá pausa o jogo não dá pausa e aí eu não consigo mirar cara aí é só apertar o B que usa não precisa acessar os paranauê e aí peraí e aí corre bem corre bem corre bem corre bem é meio e me dá uns a caraca velho eu vou dar uma corrida eu preciso pegar munição ali E aí o cara e acabou minha vida E aí a cunha doze põe a doze e eu acho que eu tenho que usar o negócio aqui ó e aí E aí o que ele vai eu acho que eu achei que eu tinha morrido E aí 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 Jesus, eu não acredito nisso. Eu só teleportei de fora. Isso está ficando pior e pior. Caraca, velho. Cara, as lutas precisam... Assim, tudo bem, eu concordo que eu sou meio ruimzão. Mas se você puder ter a oportunidade de jogar o jogo aí e testar, depois você me diz. Mas eu, particularmente, estou achando a gameplay com as armas ainda meio... Não está fluida que nem o Resident Evil, assim, sabe, cara? Que é a maior referência nesse sentido pra mim, nesse tipo de jogo. O 4, principalmente. Nossa, o 4 é uma delícia de jogar, cara. Tem seus problemas? Tem, mas você não se sente, assim, travado. Sério? Você um pedaço de metal. Você está tentando me dizer que eu tenho que perder peso? Eu tenho que tirar alguma coisa daqui. Eu tenho que tirar esse negócio daqui, cara. Como que eu vou fazer pra tirar? Nossa, eu vou ter que voltar lá pra fazer subir? Tá bom. Ah, mano. É, eu morri. Você morreu. Bem, eu vou ver se eu consigo continuar aqui, galera. Se eu não conseguir, esse aqui é o final do vídeo, né? Vamos ver, vamos ver. Bem, matei os bichos de novo lá. Eu estou voltando aqui. É onde eu achei que tinha que ativar o Paranauê. Ali de novo a plataforma. Mas não tem nada pra clicar. Quando eu tento subir ali... Bem, vamos ver. A gameplay realmente precisa de um carinho, cara. Ali das trocas de tiro, dos Paranauê todo. É, eu sinto que... Tudo bem, é o que eu falei. Eu sei que eu tenho minhas limitações aqui jogando e tal. Mas eu tive muito menos dificuldade na gameplay, troca de armas. Jogando, né, o Resident Evil 4, por exemplo. Que, né, só que com certeza esse jogo está muito inspirado nos Resident Evil. Não tem o que falar, não tem como negar. É, mas aqui é meio ainda... Dá umas pegadas, sabe? O reload da arma... Demorado... Sei lá... Estava desativado o auxílio Amíria. Pode ser isso também que estava me atrapalhando... Bastante. Não está funcionando. Vai, 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 go, 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 go. Vai, 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 go, 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 go. Ai! Maravilha. O que é? O negócio é tenso, hein? Os bichos a voa. Maravilha, mas pelo menos conseguimos terminar aí a beta. A beta não, a demon. Muito bem. Olha aí, tá bem encaminhado, cara. Tá bem encaminhado. Só precisa realmente dar um tratinho ali na gameplay. Que eu acho que ainda tá a malemolência ali. Malemolência. Ainda precisa de um carinho. Mas o jogo tem bom potencial. Eu não sei o resto da história como tá, né? Mas a ambientação e tudo mais tá bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até o próximo vídeo. E paz. Tchau. 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 Tchau.